Hoje nós vamos analisar a obra de arte que são as interludes da On The Run Tour, a turnê conjunta de Beyoncé com Jay-Z que aconteceu lá em 2014. Então, roda a vinheta! Antes de mais nada, sempre vou pedir, por favor, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal, deixa um comentário que você vai me ajudar muito a trazer mais conteúdos pra cá, pro YouTube. Gente, lá no vídeo onde nós analisamos o trailer dessa turnê, que é praticamente um trailer de um filme, vocês podem conferir aqui em cima, eu vou deixar o link pra vocês assistirem, eu prometi que eu ia trazer um vídeo analisando essas interludes. Por quê? Porque, primeiro, o que é um interlude? Um interlude são momentos ali do show onde Beyoncé e Jay-Z, nesse caso, né, que a turnê era deles dois, eles saem pra trocar de roupa, pra se preparar pra o próximo bloco da turnê e aí existe a interlude, né, que é um momento ali onde vai ser preenchido esse momento onde eles não estão no palco. E Beyoncé geralmente usa como interludes vídeos, onde ela coloca ali passando no telão pro pessoal assistir enquanto ela tá lá atrás trocando de roupa, se preparando pra próxima parte do show. E como eu falei lá no vídeo analisando o trailer da On The Run Tour, as interludes desse show passam o filme Run, que é ali o filme que faz parte do trailer. Vocês precisam assistir primeiro aquele vídeo pra vocês entenderem melhor sobre o que eu estou falando. Mas nessas interludes a gente entende um pouco sobre a história desse filme. Lembrando que toda a On The Run e principalmente essas interludes, esses vídeos, esse trailer, eles são 100% inspirados no filme de Bonnie and Clyde, que é um filme super antigo que conta a história aí, uma história real, baseada em fatos reais, de um casal aí que se apaixonou e que saiu aí no Velho Oeste cometendo vários crimes. Sendo assim, eu aconselho vocês a assistirem o filme, porque vocês assistindo o filme e assistindo o vídeo da turnê, principalmente as interludes, vocês vão entender bem qual foi cada referência que ela usou e se inspirou do filme pra trazer pra realidade. Lembrando que aqui haverá spoilers do filme e também da própria turnê. Então, gente, a primeira interlude, né, a primeira cena que a gente vê no DVD, que não é um DVD, na verdade foi um especial que passou ali na HBO e que passava lá no telão durante a turnê, as primeiras cenas que a gente vê, é de uns dizeres escritos dizendo isso não é a vida real. E nessa mensagem a gente pode perceber que Beyoncé e Jay-Z, eles tentam deixar claro que aquelas imagens ali dele assaltando o banco, dela dando um tiro, aquilo ali não é baseado em fatos reais deles, do relacionamento deles, e sim, é 100% inspirado numa obra fictícia, né, foi ali a inspiração da turnê, mas não é a vida real deles. E aí nós temos uma espécie de uma voz de um diretor de cinema, meio que dando o aval inicial pra começar as gravações desse filme, desse suposto filme que estamos falando aqui, o filme Run. Então essa primeira interlude, essas primeiras cenas, são o que seria a apresentação dos atores desse filme, né, que são principalmente Beyoncé e Jay-Z. Então a mulher diz ali, a rainha, o velho oeste, o gangster, eles estão apresentando os personagens dessa história. Após essa apresentação desses personagens, é finalizada essa cena com a mulher dizendo o amor e o perigo, né, que seria como se fosse ali o lema do filme, amor e perigo, né, uma história de amor de um casal de bandidos. Nessas cenas nós podemos ver um compilado de todas as cenas que nós veremos adiante. Então é como se fosse um grande resumão, um grande trailer do que a gente está prestes a assistir. A segunda interlude, que está baseada nesse filme hipotético chamado Run, é uma interlude ali onde passa aquela fatídica cena de Jay-Z conversando com o seu comparsa, dizendo, né, você me ensinou que quando a merda fica maior do que o gato, a gente se livra do gato. Durante esse diálogo que está acontecendo, nós podemos ver a cena da personagem de Beyoncé e de Jay-Z numa lanchonete, eles estariam ali fazendo uma parada pra comer, e atrás de Beyoncé tem um investigador ali observando eles, mas eles percebem isso, né, inclusive Beyoncé percebe que tem uma pessoa atrás dela vigiando eles, e ela fala pra Jay-Z, e aí eles se levantam e saem. E aí eles percebem, né, essa pessoa ali vigiando eles, e eles saem em fuga e vão pra um motel, e na frente desse motel Jay-Z tenta fazer uma ligação, e Beyoncé tá ali dando close, encostada no carro. Então a gente tem uma clara referência ao lema desse filme, né, que é amor e perigo. Enquanto a gente tá vendo eles se pegando dentro da cabine telefônica, eles estão fugidos da polícia, a gente fica escutando os rádios dos policiais conversando, dizendo que estão procurando um casal, que estão armados e etc, e eles estão ali no maior love, despreocupados com tudo. A próxima cena que a gente vê nessa interlude, são eles entrando dentro do motel, e comemorando mais um assalto aí, de sucesso que eles tiveram, né, Jay-Z abre uma mala cheia de dinheiro, e eles estouram champanhe, e Beyoncé começa a dançar em cima da cama com o dinheiro, cheio de dinheiro, enfim, uma grande comemoração, porque o assalto deles, mais um teria dado certo. Durante a apresentação de D.Va, da música D.Va, nós temos uma pequena cena que passa numa pausa ali da música, que é Beyoncé e Jay-Z entrando num banco e assaltando esse banco. Mas essa cena, eu percebi que ela não foi inspirada especificamente no filme Bonnie e Clyde, e sim numa minissérie que foi feita pelo canal History. Vocês vão poder perceber que eles não só se inspiraram no filme original, como também nessa minissérie do canal History. E aí, nós temos essa cena icônica, né, que a Beehive ama, que Beyoncé começa a falar um monte de palavrão, gritar com o povo, mandar o povo se abaixar. Em seguida, a próxima interlude que nós temos acesso é a interlude de Why Don't You Love Me. Muita gente pode achar que não tem muito a ver com o filme, mas a minha interpretação dessa interlude tem sim. O filme Bonnie e Clyde e a série do History, na verdade, a história de Bonnie e Clyde, nos lembra, com certeza, a história de um relacionamento abusivo, onde a mulher está ali totalmente caidinha pelo homem, e ele faz tudo o que ele quer com ela, e ela continua apaixonada por ele, e seguindo com ele. Então, nessa interlude de Why Don't You Love Me, a gente vê, né, Beyoncé ali, num quarto do que seria de um hotel, todo arrumado, que ela estaria esperando ele, e ele não chega de jeito nenhum, e ela já tá ali fumando, bebendo, chorando, ligando pra ele, perguntando cadê você, e nada dela aparecer. Ou seja, uma pessoa que não valoriza muito sua amada. E enquanto ela vai mandando as mensagens pra ele, ele vai apagando essas mensagens, né, ele não tá nem aí, que ela tá lá sofrendo com saudade dele, ela é mandando as mensagens e ela apagando, e aí a gente escuta, né? Next message. Beyoncé finaliza essa interlude dizendo a fatídica frase que todo mundo ama, que ela diz, nada abre às três da manhã, só as pernas. O que é que ela quis dizer com isso, né? Ela quis dizer, meu filho, eu sei que você tá com outra, porque são três da manhã, e você não tá em casa. Se você não tá em casa, supostamente você tá com outra, porque nada, nem o comércio está aberto às três da manhã. Mais uma parte que eu amo dessa cena toda, é quando ela diz, você acha que eu ligo por tanto de dinheiro que você tem? Meu amigo, eu sou rica! Sou rica! Eu sou rica! Tipo assim, cara, eu gosto de você porque eu gosto, não pense que eu sou interesseira não, porque eu tenho meu dinheiro, eu sou rica! Outra interlude que nós temos em seguida é uma interlude bem rápida, que acontece ao som de Calm Down. Essa interlude passa algumas cenas aí desse suposto filme, onde Beyoncé e Jay Z estão assaltando, estão sendo perseguidos pela polícia, estão se amando, enfim, é um grande compilado. Agora nós entramos aí na minha segunda interlude favorita, a primeira eu ainda não falei, vou falar mais adiante, mas a minha segunda interlude favorita dessa turnê é a interlude, que nem é tanto um interlude, porque Jay Z está cantando, e enquanto ele canta, está passando essas cenas no telão. que são as cenas de Beyoncé e dele ali no faroeste, e Beyoncé entra na igreja e leva um tiro, e assim, gente, eu não consegui encontrar uma referência do filme para essa cena, então eu interpretei como se essa cena estivesse acontecendo no plano intelectual. Não sei se deu para entender muito bem, mas é tipo assim, a interlude anterior, a mais presente que a gente viu, a mais longa, é ela ali, ligando para ele, e ele deletando as mensagens dela, e ela dizendo, nada abre às três da manhã, só as pernas, eu sei que você está com outra, e em seguida nós temos essa interlude. Tivemos a outra ali no meio, mas não conto muito, porque é apenas um compilado, e aí a gente tem essa. Que me leva a crer que após ela ter passado a noite ligando para ele, ele desaparecido, nem choio para ela, ela foi dormir, e quando ela dormiu, ela sonhou com essa interlude, então eu interpretei que essa interlude é um sonho que Beyoncé teve. E esse sonho, ele está 100% refletido na realidade, ela está ali preocupada com ele, está indignada com ele, está puta com ele, e no sonho nada mais acontece, a não ser ela levar um tiro dele, então faz todo sentido. E aí é um interlude muito bonito, as cenas são gravadas de uma forma muito bonita, mas aí a gente tem especificamente essa parte, onde ela está dentro de uma igreja, como se fosse rezando, orando, sei lá pelo seu casamento, algo do tipo que a gente pode perceber, ou interpretar, e aí uma pessoa chega, o que eu acho que seria Jay-Z, e dá um tiro nela, e aí ela tira de volta, e os dois se machucam, então preste atenção nessa frase, os dois se machucam, nesse sonho que ela tem. Mas vale lembrar, que em contrapartida, a esse momento do tiro, no final, durante a interlude, a gente tem cenas muito bonitas, deles dois juntos, curtindo a vida, curtindo esse romance, e é um contraste, entre os momentos felizes, que eles tiveram com o casal, e aquele momento, em que os dois se machucaram. E essa interlude, ela ganha 100% sentido, quando ela termina. A última cena da interlude, é a Beyoncé correndo no cavalo, e corta para ela no palco, cantando a música, Resentiment. Nós sabemos, que Resentiment, é uma música, que conta sobre traição, e que durante a On The Run de 2014, Beyoncé modificou a letra da música, para falar ali, sobre as suas questões matrimoniais, com Jay-Z. Mas esse assunto específico, eu vou trazer em outro vídeo, que eu prometo, e cumprirei, que vou trazer. Mas após ela lhe dar o nome, na apresentação de Resentiment, nós temos mais um interlude, que seria a continuação desse sonho. E aí, passa Beyoncé toda ensanguentada, após aquele tiroteio, que teve na interlude anterior, e a frase dela dizendo, o amor é um ato de perdão, que não tem fim. Então ela diz, o perdão, sou eu, desistindo de machucar você, por ter me machucado. O perdão é eu, me dar o meu direito, para te machucar, por me machucar. Que para ela, perdoar alguém, não é se vingar. Porque se ele machucou ela, ela não vai machucar ele de volta, para poder se vingar. Ela vai perdoá-lo. E essa desistência da vingança, é o ato de perdão para ela. Quando ela fala isso, a cena corta para todas as cenas que a gente já viu, voltando lá para o começo. Ou seja, ela desistiu de machucar ele, por ele ter machucado ela. Então eles vão voltar, lá para o início do romance dos dois. Após esse momento aí, dessas cenas voltando, nós temos a fatídica frase, que eu quero um dia tatuar na minha pele, que ela, que passa ela e Jay-Z, caminhando juntos, de mãos dadas, ainda nesse aspecto, de sonho. E ela diz, o perdão, é o ato final, do amor. Essa interlude também se complementa com a música que ela canta após ela, né? Beyoncé, quando a interlude acaba, Beyoncé está ali no palco, com a roupa de Resentiment ainda, e ela vai cantar Love on Top, né? Uma música onde ela fala que finalmente, ele colocou o amor dela no topo. Finalmente, ele está priorizando o amor dela. E antes de começar a cantar, ela diz, né? Depois de toda a dor, vem o amor. Complementando essa interlude, né? Que teve a dor, os tiros, ele se machucando, mas ela desistiu de machucar ele, e eles voltaram para a página do amor. E ao voltar para o início desse amor, nós temos a interlude, que pode ser considerada como a inicial dessa história, que é Beyoncé e Jay-Z se conhecendo. A gente vê ali nessa interlude, o que seria uma espécie de conversa de telefone, para quem conhece o casal, sabe que eles ficaram aí por mais de um ano, conversando por telefone, antes mesmo de sair para jantar, nada. Eles ficaram um ano conversando só por telefone. E nessa interlude, a gente vê uma dessas conversas, né? Obviamente, não é uma conversa original da época, eles reproduziram, mas é como se eles estivessem se conhecendo ali, no começo do relacionamento, ele pergunta de onde ela é, e aí ela pergunta sobre ele, enfim, esse início novamente desse amor. É muito importante que vocês percebam que no final dessa cena, ela e Jay-Z estão deitados numa cama, já no aspecto do filme, voltando aqui para o filme Run, a personagem de Beyoncé e de Jay-Z estão deitados numa cama, e ela se acorda com algumas luzes na sua cara, e aí essa interlude acaba. Iniciamos. A minha interlude favorita dessa turnê, minha voz fica trêmula, porque toda vida que eu assisto eu choro. Eu choro, eu fico arrepiada, eu sinto um mix de emoções, porque, gente, é arte, é pura arte. A gente inicia a interlude com Beyoncé ali, toda plena, belíssima, com o vestido todo brilhoso, cantando a música Bang Bang, da Nina Sinatra, se eu não me engano, eu não sei quem é Sinatra, vou botar aqui embaixo o nome dela. Mas essa cena específica, eu não considerei que seria uma cena do filme específico, mas logo em seguida a gente volta para o filme Run. E aí, vocês lembram que na interlude anterior, a interlude acabou, quando Beyoncé e Jay-Z estavam dormindo numa cama, e Beyoncé se acordou com as luzes na sua cara. Essas luzes eram o quê? Isso mesmo, a polícia havia encontrado o casal de bandidos. Então Beyoncé olha na janela, percebe que a polícia acorda a Jay-Z, eles pegam as armas e vão para o confronto final. E assim, gente, o que dá todo o charme e o teor, maravilhoso dessa interlude, é a música que toca, né? Enquanto eles estão ali trocando tiros com a polícia, o casal bandido, está tocando a música Angels, da banda The X-X. Que é, assim, uma música belíssima, que eu conhecia através dessa turnê, eu não conhecia, mas que até hoje eu sou viciada nela. E na letra dessa música, a mulher está cantando que ela está apaixonada por um anjo, e que se todo mundo visse ele, como ela vê, eles também se apaixonariam por esse anjo. O que seria aí uma grande referência, o que eu posso perceber isso, que é uma grande referência ao relacionamento de Beyoncé e Jay-Z, né? Ninguém vê Jay-Z como Beyoncé vê, mas se todos nós víssemos ele, como ela vê, todos nós iríamos nos apaixonar por ele. Então, faz essa referência aí com a música. E eu acredito que a escolha dessa música, com essa letra específica, nessa parte, faz todo sentido. Ela estava ali com certeza querendo mandar um recado para quem é hater de Jay-Z, né? Querendo dizer, gente, eu gosto dele. Eu vejo ele como um anjo. E eu sei que se todo mundo visse ele como eu vejo, todo mundo ia se apaixonar por ele. Então, nós temos a cena que parte o meu coração e o coração de toda a Beehive. No final, alerta spoiler, Beyoncé e Jay-Z morrem através de vários tiros que os policiais dão no carro. essa cena é 100% inspirada no final do filme Bonnie e Clyde, onde eles também morrem dessa forma. E assim, gente, é linda demais essa cena. Apesar de ser uma cena de morte, eu choro horrores porque parece que é Beyoncé e Jay-Z que estão morrendo ali para mim. Gente, eu fui até arrepiada de falar. E aí, ela passa a mão assim nele, tipo assim, se despedindo, dizendo, né, chegou a nossa hora, nós vamos morrer juntos aqui. esse amor bandido vai acabar da pior forma. E aí, ela acaricia ele, ele olha para ela, ela liga o carro, mas já é tarde demais, não dá mais para eles fugirem. Eles são alvejados pela polícia. Essa cena corta com mais uma frase icônica dessas interludes que eu quero também tatuar em mim, que é quando ela fala morra apaixonado e viva para sempre. E aí, ela dá a deixa, né, para dizer que ela e Jay-Z, nesse suposto filme, eles morreram apaixonados. Então, por mais que eles tenham morrido, eles vão viver juntos para sempre, pois eles morreram ali apaixonados um pelo outro. Para completar o fecho dessa interludo final maravilhosa, eles sobem no palco para cantar Part 2 On The Run, que é uma música que fala sobre uma mulher que é apaixonada por um bandido e essa mulher é Beyoncé e esse bandido é Jay-Z e assim, eu choro todas as vezes. Então, nós podemos considerar que essa foi a última interlude da turnê, né, e ali fechando a história do filme, né, do casal bandido que morreu apaixonado e viverá para sempre. Mas, enquanto ela está cantando Halo, passa algumas cenas da vida real, né, inclusive aparece escrito lá no telão, essa é a vida real. Eles trazem todo esse contraste, né, das cenas fictícias do filme e aí eles disseram lá no começo, né, essa não é a vida real, mas no final, eles, antes de mostrarem as fotos ali, os vídeos íntimos deles, eles dizem essa sim é a vida real. Nós temos todas aquelas cenas fofíssimas de Beyoncé, Jay-Z e Blue Ivy, na época não existiam os gêmeos ainda, e assim, choro, choro muito, choro para sempre, toda a vida que eu assisto. E dessa forma nós encerramos a turnê e as análises das interludes da On The Run Tour e desse suposto filme que se chamaria Run. Agora, eu quero saber de vocês, comenta aqui embaixo o que vocês acham dessas interludes, desse suposto filme, qual é a sua favorita, qual é a que te emociona mais, o que você mais gostou, eu quero saber tudo. E assim, nós encerramos o vídeo de hoje. Agradeço muito por vocês terem assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar um like aqui para me ajudar bastante. Muito obrigada, gente, por terem visto. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí, um beijo. E aí,